Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a decisão do TJDRJ de deferir o pedido do Botafogo para obter o efeito suspensivo das punições de Tiquinho e Marçal, além da multa do clube, após os incidentes no Clássico contra o Flamengo. Essa decisão permite que os jogadores possam jogar enquanto aguardam o julgamento no tribunal pleno, mas é importante ressaltar que as punições ainda podem ser confirmadas ou até mesmo aumentadas, caso o tribunal considere necessário. O Botafogo precisa estar preparado para enfrentar as possíveis consequências dos incidentes ocorridos no Clássico e tomar medidas para evitar que casos semelhantes ocorram no futuro. É fundamental que todos os jogadores estejam cientes de suas responsabilidades em campo e que os torcedores também sejam conscientizados sobre a importância do respeito e da ética no futebol. O futebol é uma paixão nacional e deve ser tratado com seriedade e responsabilidade por todos os envolvidos.